Senhor presidente, senhores deputados, ocupa a tribuna para dizer uma das nossas preocupações. O Triângulo Mineiro foi vítima de grandes incêndios na região rural, próximo à Conceição das Alagoas, a Capinópolis, Canapos e também na divisa com o Estado. Nós ficamos muito preocupados e eu gostaria de fazer um apelo ao ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, e também ao Bralho Nage, o ministro da Agricultura, uma das nossas preocupações para ver que nós tivemos também esses incêndios em parques lineares, parques que são preservados ou deveriam ser, e as reservas legais, elas são todas cercadas, igualzinho é as nascentes. As nascentes eu concordo plenamente, o gado não deve pisar nas nascentes para não danificar as nossas fontes da vida que é a água. Mas nas reservas legais, principalmente quando é o cerrado, quando é cercado e não deixa o gado entrar para comer o capim, o que acontece? O capim fica quase na altura das árvores. Às vezes até exagero, mas quem for, quem conhecer do ramo, sabe do que eu estou falando. E quando se pega fogo, queima tudo, inclusive as árvores morrem. Porque quando é uma vegetação rasteira, se o gado está comendo, aquele fogo, primeiro, é fácil de ser controlado. E também não tem grandes danos às árvores, porque pega ali só no caule e às vezes não propaga. Mas quando o capim está aí, quase dois metros de altura, e pega fogo, queima-se tudo. Então, nós gostaríamos de falar isso com secretários municipais que possam fazer isso, tanto do meio ambiente quanto da agricultura, que possam fazer gestões, juntamente com os prefeitos, para que chegue aqui, em Brasília, dos nossos ministros, tanto do meio ambiente quanto da agricultura, para que nós possamos ajudar o homem e a mulher do campo. Estamos morrendo a míngua, essa é a verdade. O gado não pode comer, está pegando fogo os nossos cerrados, e isso vai só trazer grandes prejuízos para o meio ambiente. Sem dizer o quanto os animais morrem, os pássaros, os répteis e os próprios animais. Vamos tomar muito cuidado desse sentido e chama atenção dos nossos ministros para que olhem com bons olhos e com amor ao nosso país.